O tema da live é sobre arte e vida interior. E antes do Malé entrar, ou enquanto ele chega, vou contar pra vocês rapidinho como eu conheci o Malé e por que foi tão significativo assim a mudança que ele ocasionou na minha vida. Eu conheci o Malé em 2015, eu casei em 2015 e aí logo depois eu conheci o Malé lá por... Na verdade ele já era pra ter ido no nosso casamento, ele e a Bia, mas aí não deu certo. E o Arno sempre falou muito bem dele porque ele foi o professor de teatro. Pra quem não sabe o Arno, que é meu marido, quem não sabe... Eu falo o Arno, né? Quem tá vindo pela primeira vez não sabe quem é o Arno. O Arno é meu marido e o Arno era ator, pra quem não conhece o passado dele. Ele foi ator e o Malé foi um dos professores dele. Foi professor de teatro do Arno e um excelente professor. E em 2015 eles fizeram um projeto que se chama Encontre Sua Própria Voz. E o projeto baseava-se justamente nesse amadurecimento da personalidade, nesse enriquecimento da personalidade, né? E o Malé tem esse carisma, essa alma limpa, sabe? Ele tem algo que eu sempre falo pro Arno, que se eu for pro céu, quando eu chegar lá eu vou encontrar o Malé na recepção. Porque ele é uma pessoa, assim, muito profunda, né? Essa é a verdade. E quando eu fiz o curso Encontre Sua Própria Voz, que até ele me contou que hoje eles não estão vendendo por enquanto o curso, que vai ser reformulado, eu fiquei simplesmente encantada com ele, porque era a primeira vez que eu estava tendo a oportunidade de ter um contato com um professor de verdade. O que é um professor de verdade? É aquele professor que você não olha pra ele quando ele está falando, você não consegue ver ele, você consegue só ver o assunto, sabe? E o Malé é esse tipo de gente, você não presta atenção no cabelo dele, na barba, na roupa, nada aparece quando o Malé está falando, a não ser o conteúdo, a mensagem que ele está dizendo. Então, eu tive uma experiência com uma pessoa de verdade, assim, né? No sentido de, claro, já tinha convivido com outras pessoas, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu tive essa experiência, assim, de ver que existe uma força atraente numa personalidade, né? E a gente gosta, a gente quer conviver com pessoas que são de verdade e a gente quer ser assim também, né? E eu pude perceber o quanto eu tinha coisas que não eram verdadeiras em mim. Então, o Malé me ajudou nesse processo, né? Eu não sei nem se ele sabe tudo isso que eu estou falando, mas ele me ajudou nesse processo de buscar a verdade, né? Na realidade, viver uma vida presente através da busca pela beleza, pela beleza que há no mundo, pela arte, pela literatura. Então, foi assim, ele abriu, sabe? Ele abriu as cortinas. E foi muito, muito rico, muito importante para a fase também que eu estava vivendo, né? Para os meus três, eu estava com 30 anos, eu estava iniciando uma nova família, porque eu tinha recém-casado. Então, foi muito legal, muito legal mesmo. E eu sempre queria fazer uma live com ele, mas continuo me achando capaz de estar conversando com ele, porque eu acho que eu não tenho muita coisa para contribuir, mas ele de fato tem. Então, era isso que eu queria trazer aqui, né? Era esse conteúdo que eu gostaria que vocês experimentassem, de perceber o quanto ele é uma personalidade de verdade, o quanto ele é forte, o quanto ele pode nos ajudar nesse processo, principalmente nesse movimento que a gente está percebendo nesses últimos tempos, né? Esse ano, eu estava até fazendo uma retrospectiva, começou tão bem e depois, né? Parece que a coisa agora está num... a gente está vivendo uma nuvem de coisas e fica nublando um pouco a nossa visão. Então, o Malé hoje vem para dar uma limpada nas coisas. Ele já entrou e eu vou chamar ele aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Malé. Que alegria. Nossa, o prazer é todo meu. Eu estava contando para eles que você nem sabe, eu acho, de tudo isso que eu estava falando. Não, eu não sabia. Eu sabia muito. Você me deu uma síntese. Você estava te vendo aqui, esperando o momento de entrar, para não te atropelar. E estava... Não, você tinha me dito só uma partezinha disso. Uma alegria saber que aquele curso, aquele trabalho que teve para ti. Foi. Foi muito impactante, Malé. Muito. E, inclusive, hoje eu estava revendo uma das aulas que mais mexeu comigo, assim, porque eu tenho acesso ainda, né? Então, e assim, mas eu acho que também eu já, quando eu o conheci, eu já vinha com um carinho guardado, porque o Arno sempre falou muito bem de ti. O Arno, né? Você sabe a relação que você tem com o Arno, né? Então... Sim, você tem uma relação de muitos anos, né? Próxima. É, ele gosta de ti como um pai mesmo, né? Então, quando eu o conheci, eu só confirmou tudo que ele já falava e aquele curso, para mim, foi muito importante naquele ano, naquela fase que eu estava iniciando. Então, ter essa oportunidade de fazer esse curso contigo, eu pude experimentar o que é estar diante de um professor mesmo, que vive a sua vocação de verdade, né? E que é uma personalidade de verdade, assim, não é uma mentira, não tem... A gente sente em você isso, né? Então, era isso que eu queria também que hoje quem vai nos escutar, que experimentasse isso, né? Em especial nesses tempos que a gente vive tão nebulosos, tão incertos, tão ansiosos, que até é natural, né? A gente ter um certo tipo de ansiedade, de angústia, o que a gente não pode deixar é que isso nos enfraqueça, nos destrua, né? Sem dúvida. É, e até você falou agora do curso, né? E a gente... Porque duas ou três pessoas me pediram essa semana, perguntaram se o curso não estava online, em função desse recolhimento também, que é obrigatório, né? Que a gente está... Então, nós resolvemos recolocar o curso à venda. Ai, que louco! Só um encontro, porque os outros três nós ainda estamos processando, na verdade, nós estamos abrindo um outro... Não abrindo um outro site, mas abrindo um site só para os cursos, só para os membros do curso e colocando os cursos lá. Tá certo. Então, nós estamos nesse processo, por isso a gente tinha tirado do ar os cursos. Mas hoje, agora à noite, eu e o João trabalhamos o dia inteiro nisso, nós recolocamos só o encontro e ainda com o preço antigo, porque ele vai ter um novo preço nesse novo, nessa nova plataforma, mas em função disso, o curso está sendo oferecido novamente e vai ficar, vamos ver se durante esse período duro aí que a gente está vivendo, a gente coloca os outros também com o preço antigo ainda, para oferecer para as pessoas mais uma possibilidade de estudo e alguma coisa produtiva nesse período, né? Eu não gosto da palavra confinamento, mas, do ponto de vista político, está sendo confinamento. É, agora já virou uma coisa bem até nesse sentido mesmo, né? Antes a gente estava se precavendo, agora a gente já está confinado mesmo. Mas que notícia ótima, gente. Aproveitem, então, busquem o curso, encontrem sua própria voz, porque, de fato, o curso é de uma riqueza muito grande, muito profundo e que ele vai, é engraçado, que ele vai assim, escamando a gente, parece, vai abrindo janelas dentro da gente, vai povoando mesmo o nosso interior, sabe? Então, para mim ficou marcado nesse sentido, assim. Então, a gente já entrando nesse assunto, o quanto isso é importante, né, Malé? A gente ter um mundo interior, uma vida interior, um lugar onde a gente consiga voltar, porque a vida interior em si, abastecer a vida interior, me parece que é sempre um sinônimo de uma certa solidão que a gente experimenta também, né? Porque a gente precisa, com a ajuda dos outros, claro, mas fazer a nossa parte. seja vivendo uma vida de oração, seja lendo livros que nos inspirem, que nos ajudem, seja fazendo boas obras, trabalhando, exercitando a nossa função, o dever ao qual a gente foi chamado, mas, de um certo modo, isso requer, ainda que a gente faça na presença de algumas pessoas, mas requer uma força mesmo interna e um certo tipo de solidão, porque, no fim das contas, a gente acaba não vendo muito o resultado e a gente tem que continuar buscando sempre, né? Porque é meio que um jardim, assim, que se você não cuida mesmo, você dá um deslize aí, começa a vir erva daninha, as coisas começam a ficar secas, você tem que irrigar sempre, você tem que manter aquilo sempre limpo, ordenado, organizado, para que aquilo floresça dentro da gente e para que os outros também se beneficiem disso, né? Sem dúvida, porque hoje nós temos dois fatores, eu acho que dificultam isso muito. Por um lado, uma mentalidade um pouco ativista, no sentido de estar sempre fazendo coisas, né? Nessa ideia de que é preciso melhorar o mundo. Não há dúvida que as coisas não estão boas e elas precisam ser melhoradas, mas, muitas vezes, essa angústia que a gente sente com a desordem social em nossa volta, nos impede de ver a desordem que está na nossa alma também. E a gente acaba agindo desordenadamente, né? A partir de impulsos irracionais, dos nossos desejos, então acaba piorando ainda o mundo. Quer dizer, nós também somos o mundo. Então, melhorar-se, tornar-se melhor é melhorar o mundo, né? Tem uma famosa passagem do, eu acho que é Lao Tzu que diz, não, acho que é Confúcio, que diz o sábio e arruma a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, e assim vai, e até o cosmos, até o mundo. Então, a ordem é essa, e você vê que todos os grandes santos que fizeram revoluções no mundo mesmo, né, como o São Francisco, como a Santa Tereza, Santa Terezinha, nesse século passado, né, eles antes ordenaram a sua alma. A partir dessa, né, porque aí o santo, ele acaba sendo uma força de ordenação independente das suas ações mais imediatas. Ele quase que irradia, vamos dizer, né, isso você já deve ter notado, quando a gente tá perto de alguém mais sábio, a gente se torna um pouquinho mais sábio. A presença daquela pessoa já ordena um pouco. Você começa até a ter bons pensamentos, é bem engraçado isso, né, você começa a ter bons pensamentos, você começa a experimentar um certo tipo de alegria que as coisas não te dão, né, é engraçado isso. E por isso que eu acho que muito se busca hoje, muito se busca o externo, sabe, é justamente porque o interno tá árido, né, tá... Porque, na verdade, até tem uma aula do Olavo que ele fala sobre isso, sobre essa importância de se cultivar uma vida interior e uma vida de verdade, e ele fala que aquilo que a gente, os nossos sonhos, a nossa imaginação, as nossas vontades de fazer as coisas, isso é a gente. Só que se isso tá vazio ou se isso tá sendo alimentado com coisas ruins, tudo mais vai ser resultado disso. Então, as nossas ações não vão ser tão relevantes e boas, o modo como a gente está imaginando coisas não vão ser boas, as nossas vontades vão ser enfraquecidas. Então, isso é a gente, né. É por isso que é importante que seja de dentro pra fora, porque a consistência vai ser muito maior. Sim. E por um outro lado, pegando o outro lado dessa moeda, as pessoas, em geral, não têm... Elas não têm um filtro em relação ao que lhes chega do exterior. Então, tem imagens e informações de todos os lados, e hoje com as redes sociais isso aí exacerbou, né. É. E isso tudo vai penetrando na sua alma, apenas vão chamar assim, na sua imaginação e na sua memória, né, no psiquismo, e isso cria um caos, né. Então, é preciso ter... É um duplo caminho aqui, por um lado, você buscar tanto as obras de arte, quanto a ordenação da sua própria casa, né. Você buscar ordenar ativamente o que está, o que acaba estando na sua imaginação, na sua memória, né. E, por um outro, evitar... Criar barreiras mesmo para essas más, vamos chamar, influências. Essas influências que geram o caos dentro da gente, né. Nós temos pouco, e talvez no Brasil isso seja mais forte ainda, nós temos pouco convívio conosco mesmos. É verdade. As pessoas têm muita dificuldade em parar, né, e, por exemplo, isso quando as pessoas vão envelhecendo, isso parece que vai se tornando melhor. As pessoas começam a, não só a ter mais lembranças, como a selecionar as lembranças positivas. É mais comum você encontrar anciãos que têm, vamos dizer assim, vivem uma vida razoavelmente feliz do que jovens. É verdade. Por vários motivos, mas este é um deles. A nossa mente, especialmente quando nós somos mais jovens, ela tende a acentuar, a enfatizar os aspectos negativos das coisas. Você lembra, isso aí tem estudos de psicologia sobre isto, em que, quando você pergunta para alguém sobre determinado assunto, ele tende a lembrar os aspectos negativos desse assunto. Porque são aqueles que, de uma certa forma, são mais incisivos, nos focam mais, nos incomodam mais. Geram até mais emoção. Mas nós não lembramos. É. O próprio fato, assim, de você estar vivo, a gente esquece que isto é um valor. A gente acorda e a maioria das pessoas não lembra que poderia não ter acordado. É. Mais ainda, que poderia nem existir. A própria existência é um dom gratuito. Exatamente. Ou que poderia estar em um outro, te cortando, em um outro ambiente muito mais alféreo. Eu estou lendo um que se chama Bailarina de Auschwitz, que conta a história de uma moça que foi para os campos de concentração, aos 16 anos, no auge da sua juventude, no auge da vida de balé. Bailarina, né? Era judia, húngara, vivia na... E foi. E a família toda foi para os campos de concentração. E estavam indo sem saber que estavam indo, obviamente, né? Até o pai alimentava uma certa esperança de que pudessem estar indo para alguma faca, para trabalhar por uma temporada. mas, quando chega lá, quem os recepciona, inclusive, é o Mengele, o anjo da morte. E ele olha para ela e fala, olha, pode dar... Está vendo a sua mãe lá? Daqui a pouco você fica olhando lá para a fumaça que vai subir, que é a sua mãe que está... que está te dando o tchau. Então, eu fico pensando como é que essas pessoas que viveram em situações tão terríveis assim conseguiram manter. Mas aí, conforme o livro vai acontecendo, ela vai contando as memórias, os livros que ela havia lido, as orações que eles faziam em família, o modo como o pai contava as histórias, os autores que ela lembrava, as frases que ela lembrava. Então, eu pensei... E a preocupação de há uns anos atrás, de uma certa cultura, das famílias, era isso, era enriquecer as crianças, o imaginário delas, com uma boa leitura, com uma boa literatura, com boas histórias, se tinha um convívio familiar mais intenso, mais próximo, as casas eram menores, então, facilitava ainda mais esse convívio, né? Não tinha como você não se chocar com a pessoa dentro da própria casa. E, enfim, que ela consegue. Eu sempre penso, vivendo agora esses dias de confinamento, graças a Deus que eu não estou num campo de concentração, seria muito pior. Será que eu sobreviveria? Eu conversava com o Arnos, será que a gente conseguiria manter a nossa vida interior diante disso? Então, de fato, usar desses exemplos, pensar nessas coisas, nos ajuda também a robustecer o nosso interior, não é, Malé? Sem dúvida. O Victor Franklin, também, que é aquele psiquiatra que viveu no campo de concentração, que criou a logoterapia, ele constata isso, os livros dele são luminosos por causa disso, nesse sentido, em que ele descobre que lá nos campos de concentração, todas as pessoas para quem a vida fora do campo ainda fazia sentido, que havia um sentido pelo qual viver algo que é maior do que o indivíduo, que vale mais até do que a vida biológica, essas pessoas sobreviviam em quantidade muito maior do que as outras pessoas. Exatamente. Essa questão mesmo de você aspirar, como dito em São Paulo, aspirar aquilo que é bom, aspirar ao bem, isso gera, inclusive, saúde física. Exatamente. As pessoas estão muito preocupadas com isso, muitas vezes elas se preocupam com a sua vida biológica, os gregos tinham duas palavras para a vida, bios, que é a vida corporal, biológica e zoé. De onde vem zodíaco, por exemplo, mesmo zoológico, que é a vida mais alta, a vida espiritual, vamos dizer assim. É o que não caberia muito no zoológico, porque o zoológico seria um animais que não tem essa vida espiritual. Mas é a vida no sentido do princípio da vida, que é uma coisa que a gente não se dá conta disto. E pelo nosso imaginário, e esses são os problemas que a gente até conversou outro dia aqui pelo telefone, de que hoje um dos problemas dos nossos problemas, da maioria das pessoas, é que o nosso imaginário é determinado pela, vamos dizer assim, pela modernidade. É. Seja pelas ciências, seja mesmo pelas artes, que tem, vamos dizer, uma forte raiz já na modernidade. E o universo newtoniano, quando a gente estuda na escola, o universo segundo a teoria newtoniana, a gente imagina, eu digo isso sempre para os alunos, imagine o universo inteiro. A gente tende a imaginar só o aspecto material, a gente não põe seres vivos no universo. Isso vem dessa ideia da física moderna, newtoniana, galilaica, em que o universo é composto de forças materiais. a força da gravidade, a força da luz, enfim. Isso faz com que nós tenhamos despovoado o universo das presenças pessoais. isso aí, a própria vivência, nós somos católicos, e na igreja é muito comum que as pessoas estejam, vamos dizer, mergulhadas ainda nesse universo e tentando ter uma vida de oração. Claro que elas acabam conseguindo ter uma vida de oração, mas essa vida ainda, vamos dizer assim, ainda muito primária, precária, porque esta oração é feita dentro de um, imaginariamente, num mundo onde não há Deus, onde não há anjos, onde não há presenças, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. E onde, e que não, porque cientistas até hoje continuam buscando, tentando produzir, é um pouco o doutor Frankenstein, tentando produzir a vida, e acreditando que a vida ela é uma função, ela surge a partir do jogo de forças corporais, o que é uma impossibilidade. Na verdade, a origem da vida é supracorporal. Já Tomás Jaquiel, quando ele fala, ele tenta, ele vai definir o que é um ser vivo em relação ao ser corporal, ele diz que o que caracteriza o ser vivo é que ele tem um princípio de movimento interno. Então, eu distingo o que é puramente corporal do que é um ser vivo, porque há algo ali que não pode ser corporal, porque se fosse corpo, continuaria sendo puramente corporal, todos os corpos teriam, então há algo que é superior, transcende o corpo, que é a alma. É o princípio vital. Esse princípio vital, necessariamente, ele é superior e, portanto, não pode ser gerado pelo jogo das coisas corpóneas. Então, a vida, quando você vai rezar ou vai meditar, se você não é católico, não é religioso, mas se você volta-se para o seu interior, você vai descobrir que existe algum lugar, é um lugar no sentido metafórico, porque não é corporal, mas é um lugar que, vamos dizer assim, que é a fonte da vida para você. Exatamente. Que te faz vivo. Exatamente. E que isto não vem de você. Exatamente. E que evoca, por isso a importância, eu lembro do Luiz Laveli, ele falava que a alma é como um fogo que nos se dá. E o que importa é o material com que alimentamos esse fogo. Porque o que importa mesmo é a qualidade da chama. Então, como é que eu estou alimentando essa chama? Quais são os elementos? Quais são, qual é o tipo da madeira que eu estou alimentando? Então, e isso, quando a gente faz esse, quando a gente alimenta e quando a gente faz esse exercício de meditação, de oração, começam a surgir imagens que acontece uma coisa retroativa, né? A alma está alimentada de algum modo. Mas eu estou vivendo esse processo de buscar a oração, de eu começo a ter paisagens, imagens, lembrar de salmos, lembrar de coisas, lembrar de memórias, que dando isso, então é um movimento retroativo mesmo, né? Exatamente. Mas hoje, infelizmente, pode falar, Malé, pode falar. Tudo bem. Eu estava pensando na velha mesmo antes da nossa conversa já, e quando a gente começou a falar, exatamente porque o perigo dessa coisa de vida interior é a gente achar que existe um eu interior aqui que está completamente desconectado do mundo, do universo. Exatamente. Até existe, mas isso aí é tão central, isso aí é como que, assim, ouve esse fogo que o LaVelle aponta, né? mas se não tiver matéria, esse fogo não tem como expandir-se, como crescer. E essa matéria nos é dada pelo cosmos. As pessoas têm uma, a gente, não é as pessoas, eu também tenho essa tendência, porque isso aí está muito imbricado no ser humano, a identificar o eu como o psiquismo. e, na verdade, o psiquismo ele é uma espécie de mediação, é o lugar onde eu e o mundo nos encontramos, vamos dizer assim, e que me oferece as possibilidades de atualizar, para usar uma expressão aristotélica, mas, assim, de tornar real as possibilidades que estão no meu eu. As potências, né? É, então a minha relação com o mundo, ela é mediada pela imaginação e ela, de uma certa forma, é como se nós vivêssemos numa polarização, numa tensão entre essas possibilidades que como que jorram o nosso interior e as várias possibilidades corporais que estão já realizadas no mundo. E um outro ponto fundamental em relação a isso que você dizia, é que quando nós vamos meditar, exatamente as associações, as nossas, os nossos, vamos dizer, os nossos desejos, as nossas imagens preferenciais, elas começam a surgir. Então você começa a conhecer, vamos dizer assim, o seu ambiente interior. interior. Quer dizer, nós temos a nossa alma do tamanho do mundo. Mas como ela não é material, a gente acha que é uma coisinha assim. É, na verdade, o corpo que está nela, né? Exatamente. Nosso corpo é tudo mais que está nela. se você pensar corporalmente, o que nos compõe está sendo sempre reestruturado de uma certa forma pela alma que, segundo lá a definição do Aristóteles, é a forma desse corpo. É o que lhe dá a sua estrutura, né? Exatamente. em sete anos todos os átomos do nosso corpo, todas as moléculas são substituídas, né? Olha! Então, que sete anos é uma renovação geral, material. Entretanto, formal, nenhuma não. Tudo que você cresceu ou ressecou nesse período, né? Mas é, a mudança se dá na forma, na alma e não na materialidade. né? Então, uma coisa que a meditação pode nos ajudar muito é ir cultivando, vamos dizer assim, um foco sobre a alma que a torne mais, vamos dizer, estável pelo meu lado. Não tão sujeita às associações porque você vai quando você começa a rezar, por exemplo. Começa a pensar já que estamos na quaresma na paixão de Cristo você começa a pensar a imaginar digamos a cena da flagelação e você procura visualizar aquilo procura lembrar-se dos seus pecados por exemplo que podem gerar que ajudaram a causar feridas no Cristo aí você lembra da ferida e vem o mentiolate na sua mente ou vem a queda que você teve um band-aid e esse band-aid te faz lembrar que você tem que passar no supermercado e comprar e a sua mente vai embora né e aí você quer dizer o exercício de meditação num primeiro momento mas eu vejo que muitos católicos não fazem esse exercício e portanto estão nesse primeiro momento em relação ao exercício né eu vejo pouca gente falando sobre isso no meio católico né é uma oportunidade da gente falar isso aqui o exercício é retornar não é ficar discutindo porque se você começa a discutir com isso pô não lembrei de novo eu sou um bosta e aí você vai pra outro lugar e aí você vai embora mesmo exatamente então os mestres espirituais todos aconselham a simplesmente retornar a flagelação onde é que eu estava isso feito 15 minutos por dia meia hora ao longo dos meses e dos anos vai te dando um maior eu nem diria um domínio mas você vai estando mais em casa uma substância mesmo né é você vai percebendo que você é a sua alma e não o seu corpo e você também é seu corpo o seu corpo é determinado é estruturado pela alma exatamente e você falou duas coisas que eu queria te perguntar que era uma delas é por onde iniciar esse processo de bom eu percebo então que estou inserido anteriormente estou vivendo um caos também e por onde começar então o primeiro ponto a gente já tem que é esse da meditação e isso é um ponto que eu até anotei que é uma coisa que eu percebo e isso acontece até com a gente claro né afinal a gente somos humanos e as circunstâncias e tudo mais vai às vezes nos engolindo e a gente fraqueja mas aí depois retoma é não esquecer que esse processo que a gente dá é o passo de início que vai vai pela vida inteira essa vida interior precisa ser alimentada a vida inteira até o nosso último suspiro então é isso que às vezes eu vejo as pessoas estão caminhando daqui a pouco elas caem ou sei lá acontece alguma situação que as faz desanimar e então tudo aquilo que aconteceu se dá por perdido e a pessoa diz não não quero mais nem saber também porque eu não tive resultado nisso e aí a pessoa desanima totalmente não busca mais nada para sua vida não congela e a pessoa fica ali estática e vivendo de forma vegetativa então um dos pontos que eu vejo mais importantes nisso é a constância mesmo de uma vida de verdade uma vida interior se dá nessa constância de um pouquinho todo dia 15 minutos todo dia meia hora enfim marque um tempo que você pode desempenhar mas faça nessa constância a gente percebe isso aqui isso nos dá força isso nos dá distância consistência lapida mesmo áreas que precisam vir à tona enfim a gente vai percebendo que outras coisas vão dando lugar a alma mesmo aquilo que é importante mesmo é preciso essa perseverança é fundamental e é isso mesmo que você está dizendo passam os dias passam os meses e a gente tem a sensação de que não mudou nada não é então a tendência das pessoas é abandonarem porque nós vivemos porque nós vivemos na era do microondas nós vivemos na era do imediatismo tudo acontece num piscar de olhos e a gente não tem consciência eu vejo isso muito nessa já estou com 62 anos a geração de 40 30 anos para trás ela já chegou depois de uma revolução tecnológica talvez uma das coisas mais devastadora ou mais importantes da história da humanidade a facilidade eu por exemplo na minha juventude eu morava em Porto Alegre sou gaúcho eu vinha a São Paulo ficava na casa de um amigo meu para comprar livro porque não tinha acesso aos livros você não sabia nem que o livro existia porque não tinha como você saber hoje em dia você entra no Google você tem uma bibliografia sobre qualquer assunto imediatamente você tem várias né mas a quantidade nos desnorteia porque a gente não sabe nem como a gente exatamente exatamente conversar eu sou do tempo por exemplo do orelhão que muita gente já não sabe o que é você já é do tempo do orelhão eu sou do tempo do orelhão a ficha caiu hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular você faz uma piadinha com um adolescente de 13 desde 14 anos as pessoas não tem mais paciência aliás no evangelho escrito em grego que foi escrito em grego a palavra paciência e a palavra perseverança são a mesma palavra em grego em grego existe uma palavra como é que é eu não me lembro eu não me lembro agora da palavra em grego que não dá pra é intraduzível porque ela em grego ela quer dizer ao mesmo tempo a força de perseverar e a paciência na perseverança na tribulação vamos dizer assim ou a paciência mesmo de deixar que as coisas aconteçam no seu tempo então quando a gente lê traduzido mesmo em latim que já não tem essa palavra o tradutor tem que optar sempre por perseverança ou paciência mas no original é a mesma palavra né isso pode nos iluminar um pouco em relação a isso a primeira coisa é que assim confie não é em mim o Cristo manda pelo menos os católicos os cristãos ele diz quem perseverar até o fim será salvo ele não diz quem melhorar quem através da perseverança se tornar uma alma bela e boa não ele só diz tem que perseverar você falando eu também lembrava outra história de uns monjes que perguntaram pra um monge o que vocês fazem aqui no mosteiro ele disse olha aqui a gente cai e aí levanta aí a gente cai e levanta e cai e levanta e aí a sua vida do monge está acontecendo um progresso porém durante muitos às vezes anos ele não é perceptível ele não é identificado por nós então o o termômetro a referência que você deve ter não é olhando pra sua própria alma e vendo se você está melhor está mais belo está mais bom e verdadeiro mas se você parou de fazer algumas coisas que você fazia antes porque às vezes a gente para de fazer algumas coisas e nem se dá conta que não está mais fazendo aquilo e não percebe que aquilo é efeito dessa oração diária dessa meditação exatamente a palavra que o João está me assessorando aqui é hipomoné 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 e essa palavra quer dizer perseverança e paciência eu sempre lembro eu sempre lembro de Santa Tereza que Santa Tereza disse que a paciência tudo alcança eu fico sempre intrigada com isso eu falo gente tudo é tudo ela não falou a paciência alcança algumas coisas a paciência a paciência tudo alcança quer dizer alcança o céu alcança a paciência tudo alcança tudo é tudo a paciência alcança o outro a paciência alcança o meu marido que talvez é difícil a paciência tudo alcança então esses dias até eu falava sobre a mesma experiência que a gente tem quando tem filhos educar é uma obra de paciência porque a gente não vê os frutos a gente demora muitos anos mais que 4 mais que 5 mais que 6 às vezes eu fico olhando para o Vicente e penso em algumas coisas que eu gostaria de cobrar dele mas eu penso gente não ele tem só 4 anos por mais que às vezes ele ai não quero tomar banho mamãe eu penso puxa ele está 4 anos tomando banho todo dia no mesmo horário mas tudo bem eu também tem dias que não quero tomar banho mas eu mesmo assim e eu tenho que ensinar ele que o banho é importante que é um bom hábito enfim é uma coisinha besta é só um exemplo mas eu quero dizer que exige é um esforço constante mesmo e a gente não vai ver os frutos logo a gente demora para ver mas não significa que algo não está acontecendo sim e no fundo quem opera mesmo essa mudança é Deus é o que a gente faz é um trabalho mais negativo a gente mais atrapalha que ajuda é criar obstáculos à ação divina isso mesmo porque a gente acha que tem ideias melhores sobre o universo e sobre nós mesmos do que Deus então isso tem uma coisa que o Laveli por exemplo insiste muito quando ele fala sobre o ser e a ideia que a meditação e a oração aos poucos vão nos dando consciência é de que no nosso centro está o próprio Deus nos pondo na existência então que a relação com Deus muito mais o Cristo diz isso que os pagãos é que ficam falando muito com Deus que são palavrosos a nossa oração deve ser simples e nós devemos com que ir cultivando o ouvir Deus fala Deus está falando no nosso interior aí as pessoas dizem mas eu paro fico ouvindo e não ouço nada porque ela está querendo que Deus fale com ela como ele falava com Santa Teresa d'Ávila lá na Sétima Morada não é assim que Deus fala conosco meros mortais Deus fala conosco nos inspirando às vezes vem uma imagem e às vezes leva um tempo em que ele não fala nada mesmo ele não fala nada no sentido de que ele quer a tua companhia é como a nossa relação com as pessoas às vezes quando as pessoas são mais próximas de nós e a gente está com saudade reencontra muitas vezes você só fica junto da pessoa a necessidade não é de ouvir o que ela tem a nos dizer exato mas a simples presença eu lembro do diário de Santa Faustina e em um dos relatos que Santa Faustina faz é que de repente ela está logo depois da missa ela fica um pouco ainda diante do Santíssimo e de repente ela vê a hóstia saindo assim voando assim saindo fora do Santíssimo e ela fala meu senhor aonde vais e fala vou procurar abrigo em alguma alma porque aqui eu estou abandonado e isso sempre me é amigo então eu penso de fato a gente esquece que nosso senhor falou que ele iria estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos pois é e a gente não está com ele né a gente estamos tão distantes né tão afastados e é claro por isso que estamos também perdidos né Malé por isso que não estamos como que tá a gente não tá sempre como cegos né ele disse eis que eu estou à porta e bato quem abrir eu entrarei e cearei com ele né a gente não percebe isto a gente fica a gente por exemplo a gente tem uma tendência assim a ficar a identificar a oração com a petição né eu vou rezar e aí começa a fazer pedido tudo bem mas nós podemos fazer pedido o problema é fazer pedido a Deus mas aonde ele está pra começar pra que você faça o pedido né você está consciente da presença de Deus na verdade se você pega os livros sobre oração os santos insistem muito nesse primeiro momento que deve ser muitas vezes a oração inteira pra nós iniciantes que é colocar-se na presença de Deus qualquer manual de oração você vê qual é a primeira coisa colocar-se na presença de Deus aí a pessoa diz tá bom e vai adiante ela não percebe que esse colocar-se na presença de Deus não é a lembrança mental de que Deus está aqui não é é de uma certa é tentar experimentar isso só que esse Deus é invisível e portanto essa experiência é incorpóreo essa experiência não é corpórea e as pessoas tem uma sensação e isso tem a ver com aquilo que a gente fala nossa cosmovisão de que tudo é material né então que eu vou sentir alguma coisa que eu vou ouvir materialmente alguma coisa e não é assim né porque a gente está tão assim durante anos e anos e anos a gente está tão acostumado a alimentar os apetites alimentar os sentidos né então a gente quer a gente acha que Deus vai vir através de um de um arrepio de um né de um sopro isso acontece os santos sempre falam disso que para os iniciantes isso acontece que Deus dá consolações arrepios às vezes né pode até gerar imagens você chora se arrepende dos seus pecados isso tudo é muito bom mas que e aí isso tem a ver com o que você falava antes da perseverança na medida que você vai perseverando ele vai retirando isso porque isso na verdade ainda é muito exterior interior e não é Deus é fruto da ação divina mas não é Deus né e então se você sentir um amor você sentiu esse amor por Deus que não é bem amor é uma emoção né e você começa a achar que está muito santo né que você é melhor que os outros então Deus tem que começar a tirar isso para você perceber que você não está santo e você não é melhor que os outros né exato porque só Deus é bom hoje ainda eu ouvi um um dos teus áudios o León Blois e você o título era sou eu só eu acho que era isso sou eu só eu e num dos trechos enfim né da tua narração falava sou só sou só isso sou só e num falava num dos trechos é chega um momento em que Deus nos leva a solidão mesmo é estar com Deus é viver é experimentar um certo tipo de solidão e hoje a gente vê um movimento contrário né a gente busca estar mais com mais gente com mais barulho com mais coisas com internet rádio tv é tudo que vai nos dispersando que vai fazendo com que a gente não preste mais atenção ao nosso interior a gente vai passando batido e aí a tendência é a gente se afundar mesmo a tendência é vir o pânico é vir a ansiedade é vir a angústia é é vir tudo aquilo que nos nos descaracterizando né de repente a gente já nem sabe mais quem a gente é a gente já nem mais tem vontade de fazer as coisas mais simples e básicas né às vezes eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo olha eu não tenho vontade de sair da cama né sim então a pessoa de fato não tem não tem mais ânimo então é justamente isso eu falo olha a primeira coisa que você faz é fica 15 dias 20 dias sem internet sem ter contato com com esse mundo virtual que te faz porque a sensação de que tua vida mesmo não está acontecendo que o outro sempre é melhor que a vida do outro sempre é melhor que o jardim do outro é mais viçoso então eu falo olha retira disso primeira coisa não entra em contato com isso volta pra ir eu sempre lembro uma lenda da passagem de pródigo que ele fala que voltando em si quando ele entrou em si ele pensou irei pra casa de meu pai eu sempre penso olha o movimento ele fez um movimento totalmente contrário né porque já tinha gastado os bens já tinha gastado tudo já tinha experimentado comida de porcos e quando ele voltou em si entrou em si disse irei a casa de meu pai então é esse movimento mesmo que a gente tem que fazer né totalmente contrário pra que a gente consiga e quando ele vai chegando isso também isso toca muito essa parábola é realmente uma das parábolas mais fortes eu acho do evangelho é e quando ele vai chegando o pai corre ao encontro dele é é quer dizer Deus está inspirando ele tem fome de nós é ele está esperando ele tem e se adianta a nós a gente dá um passo ele dá mil mas este passo esse passo é uma espécie de reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa dependência absoluta e radical de Deus nós não somos nada exatamente exceto aquilo que Deus faz em nós e de nós exatamente e nós temos esse está muito forte desde o humanismo isso começa com o renascimento né essa essa desconexão com essa fonte essa falta de compreensão disso porque as pessoas não percebem mais isto elas veem Deus como assim uma como diziam os gregos um Deus ex machina um Deus que vem de fora para mudar a realidade elas não percebem Deus como criador né então a tendência é você confiar demais em si mesmo é achar falando em termos católicos aqui que a santidade é fruto da sua ação e não é a santidade é fruto da ação de Deus o que você tem a fazer de uma certa forma é sempre muito sutil porque isso aí não é para não é um quietismo não é para que você não deva fazer nada você tem que fazer sim mas você tem que fazer aquilo que vamos dizer Deus sugere que você faça ou o que ele manda primeiro pelos mandamentos o que ele manda tem que fazer isso mais aquilo mais aquilo mas depois um segundo momento tem aquilo que ele sugere você tem que ouvir as sugestões de Deus que são muito sutis mas elas são reais porque elas também são sempre coerentes com a sua consciência no sentido que assim quando eu vou fazer uma sacanagem com alguém não só Deus me ilumina em relação a isto mas a minha consciência que também é criação divina chama atenção ela me alerta é o grilo falante ela me alerta então eu começo a lutar contra isto que eu sei algo em mim sabe que é o melhor dentro de mim exato então é um fio de navalha por isso essa acho que assim um conselho básico é essa meditação diária que seja 15 minutos ah mas eu fico entediado e não sei o que fazer pois é esse é você esse é você exato então você agora todos os dias vai descobrir é isso mesmo 15 minutos lida com isso lida com isso e você não tem em você nada nada suficientemente interessante e te sustentemente por 15 minutos em contato com você mesmo exato não é que você quer que os outros te aguentem exato 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 e você vai descobrindo que ah eu sou vazio bingo nós somos nós somos nós somos preenchidos pela ação divina pela graça não só criados mas preenchidos pela ação divina então você descobrir que você não é nada é uma é um é o princípio da conversão é o princípio do caminho da santidade eu sempre lembro daquele trecho nele somos nos movemos e existimos né Malé então quer dizer longe de Deus nós não somos nós não nos movemos e nós nem existimos exatamente né é tão difícil pra nós hoje por isso eu insisti nessa coisa da mentalidade e por isso assim nós já estamos chegando não sei quanto tempo você tem ah é uma hora é uma hora é eu também não eu nem tô eu ia te pedir se não sei eu não sei em 10 horas nós vamos cair logo puxa vida nós vamos cair logo então vamos preparando a nossa queda né de você ler por exemplo os grandes clássicos de você eu botei lá no meu site tem uma lista depois se você quiser eu posso pra você passar ai por favor de ter o contato o endereço dessa lista mas tá lá na página do arte pra quê tá é uma lista de livros que eu sugiro pra quem tá começando a entrar no mundo da literatura ótimo 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 já tem uma lista ali pra um bom tempo de leitura e por que que é importante ler pra você descobrir como é que outras culturas outros tempos imaginaram a vida imaginaram o cosmos né não é esse cosmos do imaginário moderno oi gente que pena caiu né a gente não conseguiu se despedir o Malé não conseguiu concluir a fala dele mas haverão outras oportunidades eu quero agradecer demais Malé muito obrigada muito obrigada mesmo só reafirma né aquilo que eu tenho de você o homem que você é essa esse grande homem né e isso aumenta o nosso carinho né eu falo na eu falo com o Arno aqui junto comigo o carinho que a gente tem por você é e obrigada por todo mundo que participou essa live vai ficar salva né aqui no meu perfil por 24 horas e depois a gente vai subir ela no YouTube eu vou compartilhar com o Malé também e vou subir ela aqui no IGTV tá bom obrigada gente mais uma vez Malé um abração pra você e a gente vai se falando Oi Araceli é a Caio antes da gente terminar então eu também gravo aqui te agradecendo pelo convite foi uma alegria estar contigo você sabe que eu tenho muito carinho por vocês aí e espero que vocês tenham apreciado e gostado da nossa conversa fiquem com Deus e até a próxima